Para finalizar a nossa matéria, se vocês quiserem saber mais um pouco, é só entrar no SPV Belo Monte Esqui, Alpiluzia ou no www.livetv.com E deixo para vocês o Salmo 91, versículo 1 e 2 O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente Diz ao Senhor, e refugio meu baluá, em Deus em que eu confio, hoje, amanhã e sempre Então, deixo para vocês, muito obrigado por prestigiar nosso trabalho Livetv, a TV do futuro hoje Tchau